Música Todo som DJ W, é isso agora, é louco cachorreira Essa eu fiz para as meninas e agora vai começar Porque quando dois calançam, faz todas elas dançar O DJ do baile manda e todas vocês me escutam Lutam Se a moda é desafiar, eu desafio a sua Bundo grave, bate a bunda, pulo grave, bate a bunda, pula Pula, pula, pula Quando o DJ solta o ponta e que ela chica o maluco Grave, bate a bunda, pulo grave, bate a bunda, pula Quando o DJ solta o ponta e que ela chica o maluco Grave, bate a bunda, pulo grave, bate a bunda, pula Quando o DJ solta o ponta e que ela chica o maluco Grava e bate a bunda, pulo Grava e bate a bunda, pula Pula, pula Com a do DJ, solta o ponta E que ela chica o maluco Grava e bate a bunda, pulo Grava e bate a bunda, pula Com a do DJ, solta o ponta E que ela chica o maluco Essa eu fiz para as meninas, agora vai começar Essa eu fiz para as meninas e agora vai começar Porque quando o 2K lança, faz todas elas dançar O DJ do baile manda e todas vocês me escutam Se a moda é desafiar, eu desafio a sua A bunda, o grave bate a bunda, pulo Grava e bate a bunda, pula Quando o DJ solta o ponta E que ela chica o maluco Grava e bate a bunda, pulo Grava e bate a bunda, pula Quando o DJ solta o ponta E que ela chica o maluco Grava e bate a bunda, pulo Grava e bate a bunda, pula Quando o DJ solta o ponta E que ela chica o maluco Produção DJ W é estouro, você é louco cachorreira